Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística, sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem aqui da nossa mãe Inhansã, vamos ver o que ela traz. Mas antes de começar, vou convidar vocês para participar do reiki. Se quiser participar, deixa os nomes completos, tá? Por favor, não coloquem o teu nome e família, coloquem o teu nome e o nome das pessoas da família que você quer que recebam a energia, tá? Então sempre nome completo ou as tuas iniciais com a data de nascimento. Pode colocar crianças, a energia do reiki é maravilhosa para elas e também pode colocar o teu bichinho de estimação, tá? Nome e espécie, não precisa colocar a raça, tá? Coloca aí o nominho, se é gato, cachorro, tá certo? Vamos lá então? Trouxe três opções aqui para vocês escolherem, para ver o que que mãe Inhansã vai trazer. Primeira opção, nós temos aqui uma ágata de fogo. A segunda opção, nós temos uma sodalita azul. Não sei se vocês estão vendo bem, eu tô sem meu retorno. E uma ágata rosa, né? Uma ágata pink. Então, vocês já sabem, se precisar, pausa o vídeo para escolher. Eu vou dar início aqui, vamos começar pela ágata de fogo, vendo o que mãe Inhansã traz nesse momento para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ágata de fogo. Vamos lá. Sobe as forças de mãe Inhansã. Epa, rei, Uia. Epa, rei Inhansã. O que que vem para vocês? O que que mãe Inhansã quer falar nesse momento? Pessoal, lembrando, amanhã, tá? Hoje é quarta, isso. Amanhã, quinta-feira, né? Feriado, dia oito, oito de junho. Vou fazer uma live especial aqui no canal, tá? Então, quem quiser participar, estaremos ao vivo a partir das oito horas. Live de perguntas e respostas. Com sorteio de perguntas gratuitas, tá? Então, quem quiser, é só chegar. Vamos lá. Dona Inhansã já vem com, né, cheia de energia aqui na primeira mensagem da opção número um. O que que ela vem trazendo? Inhansã vem falando, tá, de um momento de bastante trabalho na vida de vocês e precisa de um certo equilíbrio, tá? Pode ser que as coisas surjam, né, em maior número, em maior quantidade e de alguma forma você tente, né, fazer tudo, agarrar tudo. Isso pode ser trabalho, pessoal, ou pode ser alguma outra tarefa, né? É tentar dominar todas as coisas. Então, Inhansã tá pedindo aqui, né, que você tenha um pouquinho de paciência, tá? É, pra conseguir reorganizar tudo isso. Quem tá aqui, né, nessa opção número um, tá nesse momento com uma mente muito poderosa, né? É, e essa mente tá bem poderosa, confiando no melhor e direcionado pro futuro. Inhansã traz esse futuro aqui, né, traz esse futuro, a promessa de um futuro melhor, né, a promessa de um futuro promissor, principalmente com dinheiro, né, na tua área financeira. Inhansã fala aqui de uma mudança bem intensa de vida que tá pra acontecer na vida de alguns, né, tem uma mudança de rota, né, uma mudança no teu caminho, tá? E o que você tá conquistando nesse momento, Inhansã fala aqui, é por merecimento mesmo, né, então, aceite, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas aqui que podem pensar, nossa, mas será que eu mereço tudo isso? Será que tudo isso é pra mim? É, tá? É tá no teu caminho, é como se fosse uma espécie de recompensa, né, resultado do teu trabalho. Então, Inhansã traz muito isso, né, principalmente a ideia da estabilidade financeira, de um caminho financeiro melhor, né, a gente não consegue adquirir estabilidade financeira de um dia pro outro. E mesmo assim, a palavra estabilidade é um pouco complicada se a gente for pensar, né, nada é estável, a gente não consegue ter 100% de segurança em nada, tá? Mas vem uma grande melhora, é um caminho financeiro muito melhor pra vocês, né, essa leitura aqui já abre com muita mudança, né, Inhansã traz muita mudança e vou falar pra vocês que é uma mudança bem rápida, tá? Isso não vai demorar pra acontecer, né, as coisas não vão demorar pra se firmar na tua vida, tá? Vamos ver o que mais que ela traz pra vocês. É, Inhansã tá falando muito aqui do se permitir, tá, porque ela veio assim, é, muito forte falando de dinheiro aqui, de dinheiro e de questões materiais. Ela fala da necessidade de vocês se permitirem, né, se permitirem é ganhar o dinheiro, se permitir ter essa estabilidade, né, entender que você é a história do merecimento, tá? Tem muitas pessoas aqui que não entendem a história do merecimento, tá trabalhando, tá se dedicando, né, em alguma área. Falei pra vocês que em grande parte aqui é financeiro, é dinheiro, mas pode ser, né, você pode estender pra alguma outra parte da sua vida onde tem muita dedicação e parece que as coisas não acontecem porque você acaba não se permitindo. Inhansã vem falando que você precisa romper, né, alguma prisão que você se colocou, tá? Pra muitos aqui vem aquela história da prisão familiar, é uma herança meio negativa aqui que você tá carregando e precisa trabalhar isso, né, e precisa trabalhar mesmo. É como se fosse um trabalho árduo, um trabalho diário, né, precisa ter um comprometimento aqui pra você sair dessa situação, tá? Pra atingir aí a condição que você precisa, seja no financeiro, seja no emocional, seja em qualquer outra área da tua vida, né, alguma coisa que você precisa transpor, você tem as capacidades, mas você está se julgando muito fraco e de fraqueza que esse jogo não tem nada, né, a gente abriu aqui, o que, 12 arcanos já e a grande maioria a gente tem arcanos maiores, né, que indica essa ideia de muita força, né, os arcanos maiores sempre tem uma potência maior dentro do jogo e aqui a gente tem, tá? Então, metade dos jogos, metade das cartas aqui a gente tá com arcanos maiores, então, Inhansã vem falando dessa força, vem falando desse impulso, porque a tua intuição tá te falando, a tua intuição tá te avisando que você tem caminho, né, você tem habilidade, você tem coragem, é, mas tem alguma coisa que tá te prendendo, tá? Então, assim, é romper com isso, é romper com o passado aqui, principalmente, é, que pode vir, né, da ideia familiar, como eu falei pra vocês, tá? E seguir em frente. Tem pessoas aqui também, né, que, é, tirando a ideia da, dessa prisão familiar, pode ser que você já tenha quebrado financeiramente de uma forma muito grande e você tem medo de tentar novamente e tem medo de quebrar novamente. Então, é a tal história, né, ela fala aqui que você já tem a experiência, né, do que não fazer e talvez do que fazer. É, então, desapegar disso também, né, desapegar de um passado aí de fracasso e entender que tem um futuro muito bom pra vir pra você. Inhansã fala aqui que talvez, nesse momento, né, tem bastante coisa pra acontecer, se isso já não estiver acontecendo, é, pode ser que seja a hora de você se retirar um pouquinho, né, se retira, pensa um pouquinho é, no que tá acontecendo na tua vida, tá? A gente tem a carta do Eremita aqui, o Eremita sempre vai falar de um afastamento procurado, né, e falei pra vocês de usar a experiência do que aconteceu, né, tanto se você quebrou, tanto se você teve experiências negativas na família, é, que te geram esses traumas, né, essas prisões, o Eremita vai falar pra você usar essas experiências, mas vocês vão usar isso como trampolim, como impulso, tá? Não como trava. E o uso dessas experiências com certeza vai trazer uma mudança interna muito grande, tá? Tem muito aprendizado no caminho de vocês, tá? A carta da morte traz muito isso pra mim, muito desenvolvimento pessoal, tá? E Yansan fala que talvez tenha uma pequena batalha aí que você tenha que travar pra você defender os teus objetivos, tá? Alguém pode também de alguma forma tentar competir com você, aquela ideia de acabar te desestimulando, ela fala que não é pra você desistir em nada, tá? De forma nenhuma, ela te traz esse impulso de não desistir dos teus sonhos, né, das tuas realizações aí, tá? Você tem tudo, tá? Tem tudo, falta só desapegar. Gente, eu vejo muita gente aqui, é, literalmente caindo na real, tá? Acabei de falar pra vocês de desapego, né, e sai ali quem? O tal do nosso querido oito de copas, que é uma carta que vai falar pra vocês, é momento de abandonar mesmo, de deixar aí muita coisa, tá? Autodescoberta. Tem outra coisa, gente. Às vezes vocês têm que desapegar de alguma coisa, né? Às vezes você tá no emprego e tá lá, ok, né? Tá mediano, né? Não tá bom, não tá ruim, tá levando. E você fica com receio de sair desse emprego, fica com receio de buscar uma nova oportunidade. Só que assim, talvez seja, né, o universo, a espiritualidade, não sei, te falando que é um ciclo aqui que já encerrou, tá? Então, nem sempre o encerramento de ciclo vai se dar de uma forma negativa. Nem sempre um desapego é de uma situação negativa. Às vezes tem situação que não dá pra crescer mais, não dá pra você extrair mais nada disso. Então, você sabe que é a hora de encerrar um ciclo. É como ler o livro, né? Acabou, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Então, é mais ou menos nesse sentido que a Yansan quer trazer pra vocês, tá? Desapegado, que já não tá te servindo mais, não tá te acrescentando, né? Não tá crescendo, não tá trazendo mais nada de positivo. Às vezes, como eu falei, não traz mais nada de negativo, mas precisa virar a página aí, tá? A Yansan fala aqui, ó, pra tomar só um pouquinho de atenção também na ideia do financeiro, tá? O que que acontece? Como vocês estão nessa vibração aqui, nessa energia de muito foco, né? De muito crescimento, a gente tá com uma energia de abertura, né? De concretização no material aí, no financeiro, emprego, enfim. Pode ser uma grande aquisição que vocês querem fazer também, tá? E a energia tá direcionada muito pra isso, toma um pouquinho de atenção pra não comprar gato por lebre aí, tá? A gente tem a energia do impulso, mas assim, bastante focada, né? Bastante, a cabeça bem aberta, cabeça calma, tranquila, tá? Em algumas situações aqui, talvez você vai ter que parar um pouquinho, recuar um pouquinho, pensar pra tomar uma decisão. Então, é isso que a Yansan tá falando, tá? Para não se iludir. Tem alguém aqui no meio do teu caminho que vai tentar atrasar o teu lado, né? Não sei quem é, tá? Mas tem alguém aqui que de alguma forma vai colocar você, vai tentar te colocar num conflito, vai tentar atrasar esse teu lado pra você não crescer, tá? E tem pessoas aqui, muitas, né? Pra falar a verdade, com a falta de apoio, né? E ela fala pra você, não se apegue nisso, tá? Siga em frente. Ela vem falando de uma nova etapa, né? De um novo ciclo aí da vida de vocês, com bastante construção, tá? Tem colheita, mas as recompensas, e as recompensas estão chegando, tá? Então, ela fala bastante cuidado, bastante cuidado não no sentido de alerta, né? Mas o cuidado no sentido de ter atenção no que você tá fazendo, né? No sentido da cultivação aqui. A gente tem um set de ouros, ele vem muito isso na ideia da cultivação, na ideia da paciência, né? Da perseverança, paciência, como eu falei pra vocês, não desistir do que vocês querem, tá? Logo, logo, vocês vão alcançar esse objetivo tão sonhado, tá bom? Deixa eu tirar, opa, deixa eu tirar uma mensagem aqui do Lenormand, da própria Inhansan. O engraçado é assim, né? Que essa leitura me passa muito a ideia de uma intuição muito forte. É como se você soubesse que tudo isso vai acontecer, mas tem uma trava, né? Alguma coisa que ainda internamente acaba te segurando. Então, Inhansan vem pra falar isso pra vocês, tá? Ó, força, tá? Ela tá novamente falando pra vocês força, dedicação. Ela pede limpeza de sentimentos, né? Sair de círculos viciosos, de briga, de discussão. A gente tem um recomeço na vida da opção número um. E acredito que pra grande maioria vai ser esse recomeço focado mesmo na parte material, tá? Parte material, pode ser um novo emprego, alguma coisa assim. Então, ela pede pra vocês, foquem, né? Coloquem toda a vontade, todo o amor, todo o empenho de vocês pra buscar o resultado que vocês tanto sonham. Tem realmente um renascimento na vida de vocês. Tem uma situação tensa, pesada, negativa que vai ficar pra trás também, tá bom? Certo? Então, Inhansan, dê o seu recado aqui na opção número um. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Gratidão, boa sorte. Vamos para a número dois. Opa! Vamos lá, quem escolheu aqui a Sodalita. Vamos ver o que que nossa mãe Inhansan traz pra vocês. Deixa eu só dar uma conferida aqui se tá tudo certo. Tá? Vamos lá, então. Opção número dois. Epa, rei Inhansan, salve suas forças. Epa, rei, oiá. O que temos aqui? Pra opção número dois. Quem escolheu a Sodalita. Pessoal, lembrando, tá? Dia oito, né? Amanhã, esse vídeo vai ao ar no dia sete. Então, amanhã teremos live aqui no canal, tá? Uma live especial, às oito horas da noite, como sempre. E espero vocês. Então, quem quiser, live de perguntas e respostas. E ainda faço uns sorteios, tá bom? Vamos lá, né? Hoje, Dona Inhansan tá com a força toda. O que que ela traz aqui? Ela traz alterações muito positivas na vida da opção número dois também, tá? Ela fala que você vai entrar num período de mais alegria. Tem muita, muita... Eu vejo vocês aqui conquistando alguma coisa, celebrando alguma coisa, tá? Pode ser que muitas pessoas aqui estejam em busca de comprar, sei lá, né? Um carro, esse carro vai chegar pra vocês, tá? Pode ser que você esteja buscando se estabelecer no teu emprego. Você vai conseguir, né? Tá aí, sei lá, num período de experiência. Tá temporário, pode ser efetivado. Quando tá estagiário, pode ser efetivado também. Trabalha por uma forma de contrato. A empresa vai querer você como funcionário fixo, né? Inhansan tá falando que vocês deixam um momento de instabilidade muito pesado, muito intenso pra trás. E agora, abre-se aqui, né? Essas portas da concretização, da realização e da celebração, tá? Tem muita celebração vindo. Tem alguém aqui, né? Uma figura masculina de bastante importância. É uma figura, ó, que tem... Ou ele pode ser dono de alguma coisa, pode ter uma posição maior aí dentro de uma empresa, uma posição mais elevada. É uma figura masculina aqui bem colocada financeiramente, digamos assim. Essa pessoa tá no teu caminho aqui e ela vai te dar uns toques, ela vai te dar uma dica, ela vai te ajudar de uma forma, assim... Até meio estranha, tá? Diferente, né? Meio exótica. Não sei. É isso que ela passa aqui nessa leitura. Mas essa pessoa vai te ajudar de bom coração. Sabe aquela história, né? A pessoa vai jogar o verde pra você e quem vai colher o maduro vai ser você, tá? Então, preste atenção nessa figura pra algumas pessoas, vai ser alguém da família mesmo, né? Então, pode ser... Eu não vejo uma relação tipo pai, né? Mas eu vejo uma relação, sei lá, um tio, um avô, tá? Pode ser, sei lá, um primo mais velho, pode ser um irmão mais velho aqui que vai te dar... Vai te falar alguma coisa e você vai ter uma sacada, tá? Então, um insight. E, Ansan, eu vou falar aqui de vocês realmente entrando em um momento de mais... Vocês vão ser mais objetivos no que vocês querem, tá? Aqui tem muito direcionamento, tem muita objetividade pra vocês irem em busca da realização, né? A gente tem o imperador com o carro. Então, assim, é muita força, né? É muito poder, é muito direcionamento pra ir atrás realmente da tua vitória, tá? Pra ir atrás do que você quer. Essa leitura aqui só tá impulsionando você também a seguir em frente, tá? A única coisa que Ansan pede aqui é que vocês não sejam tão rígidos, às vezes, quanto o imperador. Porque senão vocês entram na instabilidade de novo, né? O imperador, né, no negativo, ele vai trazer a ideia da rigidez, né? Vai trazer a ideia de um controle excessivo de tudo. Então, cuidado com o controle excessivo. Direcionar o futuro mais com essa leveza que o louco traz aqui, né? Com uma certa espontaneidade, a gente pode falar, tá? Vamos ver o que mais que ela traz aqui na opção número 2. Olha, aqui eu tenho duas leituras pra vocês, tá? Primeiro, duas informações importantes. Primeiro, nós temos aqui um relacionamento que vai recomeçar, tá? Vejo aqui que houve algum tipo de afastamento. Não vejo briga, traição, nem nada disso. Mas, algo, né? Vocês acabaram se afastando. O Ansan fala aqui da abertura desse reinício. Talvez de começar de uma forma diferente, tá? Em casos muito menores, pode ser que, de alguma forma, parece que a energia não bateu, né? Vocês se conheceram há um tempo atrás, tentaram alguma coisa, a energia não bateu. Ela fala que eram pessoas que estavam em momentos bem diferentes e talvez não estivessem abertas pras relações. Então, ela fala, pode ter um reencontro, né? E aqui tá marcando muito forte um reencontro com uma pessoa que você tentou ter alguma coisa e agora vai, tá? Agora, literalmente, ela fala que vai. É um relacionamento que tá me trazendo, traz uma sensação gostosa, assim, traz uma alegria, sabe? Traz aquele preenchimento, né? Traz aquela ideia de curtir os momentos a dois, né? Aproveitar, fazer programas diferentes, se conhecer legal, tá? Então, tá bem aberto aqui pra retomada desses relacionamentos e também pra relacionamentos mais... Pra relacionamentos novos, tá? Quem tá nessa opção número dois aqui, provavelmente você já fez um trabalho legal, né? Porque eu vejo você se desprendendo de muita coisa do passado, né? Pra mim aqui você já se desprendeu de muita coisa do passado. Já se desprendeu aqui da energia de uma pessoa que você teve uma relação que era imatura emocionalmente, tá? Que te bloqueava de alguma forma, tá? Uma pessoa que podia ser até um pouquinho mais grosseira, né? E que iludiu muito você. Então, a Inhansã tá falando que, enfim, chega, né? Chega aqui um relacionamento pra você. Se você tá com essa pessoa aqui, né? Essa pessoa bem imatura, grosseira de certa forma, né? Uma pessoa que eu posso falar pra vocês que é até mentirosa. Uma pessoa que se faz muito de vítima, vive muito no vitimismo. Se você não se desprendeu disso ainda, demorou, tá? A Inhansã tá falando pra você fazer essa limpeza. É um relacionamento aqui com essa pessoa que não tem futuro, né? E seguir, né? Seguir, se abrir, né? Se reequilibrar aqui pra atrair o novo, tá? É isso que a Inhansã traz pra vocês. Pode ser que você já tenha se separado, tá? Dessa pessoa. E aqui eu vou abrir tanto pra homens quanto pra mulheres. Pode ser que você tenha se separado, mas ainda tá conectado na energia dela. Então, precisa fazer essa desconexão aí. Ó, vamos lá. Ó, o que que a Inhansã vem falando aqui pra vocês? Eita lasqueira, hein? Vamos ver. É, tô vendo muitas pessoas aqui com a possibilidade de realmente acumular dinheiro, tá? E acumular uma quantia, assim, que te dê uma tranquilidade. É, porque ela fala que mais pra frente você vai precisar se retirar, sabe? Retirar um pouquinho o seu time de campo, relaxar, tá? Se afastar de alguma situação que pode acontecer de forma mais tensa ou de alguma situação que tava muito agitada, muito turbulenta pra descansar, tá? Eu vejo vocês mais no futuro com a necessidade de buscar essa paz, né? Essa reconexão, esse rejuvenescimento, regeneração, tá? Algumas pessoas aqui vão precisar buscar essa regeneração. Inhansã fala aqui, ó, pra tomar um pouquinho de atenção com uma pessoa próxima a você e pra grande maioria vai ser uma mulher, né? Uma pessoa que vai se aproximar, e essa pessoa, assim, ela é uma pessoa bem ambiciosa. Posso falar pra vocês que extremamente superficial, aquela pessoa fútil mesmo, tá? Invejosa, vou falar que é descontrolada. Nossa, eu vou pintar aqui o capeta nessa pessoa. Então, assim, ela fala pra vocês tomarem um pouquinho de atenção, tá? Porque essa pessoa vem ou tentar pescar alguma informação ou tirar o proveito de alguma coisa. Outra situação aqui que vocês podem ficar também um pouquinho atentos e eu acredito que é pra uma quantidade muito menor de pessoas, aqui eu tenho a ideia de uma mãe narcisista, tá? Então, mãe narcisista pode vir atrás de vocês pra criar algum tipo de conflito, tá? Pra deixar vocês aí numa situação bem ruim, né? Vai alegar alguma coisa, vai cobrar alguma coisa de vocês. Então, tomem um pouco de atenção. E, pra algumas pessoas também, cuidado com magia, tá? Principalmente magia que vem de mulher. E aqui não é qualquer magia. Por isso que é pra um grupo muito pequeno de pessoas, tá? Aqui seria aquela magia... Nem quero falar o nome, mas sabe aquela magia densa? Aquela magia bem pesada? Então, toma atenção, tá? E essa pessoa vai fazer isso pra mexer com a tua parte material. Então, Ian Santa falando, por favor, se protejam, tomem cuidado, não tenham conexão com esse tipo de personalidade. Aqui é uma pessoa bem negativa, como eu falei pra vocês. Tem muita ganância envolvida. Tem muito materialismo envolvido. Muita, muita, muita inveja, tá? E assim, não é aquela inveja... Ai, tô com inveja do teu cabelo. Tô com inveja, sei lá, da tua unha. Não é isso, tá? O buraco aí é bem mais embaixo. Então, mãe Ansa vem falando pra vocês. Se protejam porque é aquela história, né? O teu crescimento, a tua felicidade, o teu desenvolvimento está incomodando muitas pessoas. Vocês aqui, ó, têm a possibilidade de fazerem isso sozinhos, tá? A gente sempre dá as dicas aqui no canal. Às vezes vocês me perguntam, ai, como é que eu desfaço uma magia? Como é que eu desfaço isso? Como é que eu faço aquilo? Gente, eu tenho as ferramentas que eu posso disponibilizar pra vocês. Nós temos aqui mesa radiônica todo domingo. E tenho sempre o envio do reiki. E quem acompanha os meus vídeos diariamente, eu sempre dou alguma receitinha, pelo menos na grande maioria, né? Uma ideia aí de como vocês seguirem a vida espiritual, né? Fazer essa ideia da proteção espiritual. É impossível pra mim responder a cada um, tá? E dar uma resposta personalizada. São muitos comentários, tá bom? Então, o que eu direciono vocês é seguir mesmo as orientações do vídeo. E, vamos lá. Mãe Ansan, ela finaliza aqui realmente, tá? A leitura de vocês falando de um renascimento na vida de vocês, né? Vocês vão renascer, na verdade, um recomeço. E, assim, um recomeço mais iluminado. Um recomeço... Eu tenho muita sorte aqui dentro dessa leitura. Então, é como se grandes oportunidades fossem colocadas no teu colo, na tua mão. Ela dá um recado muito sério aqui. Ela fala, saiba aproveitar, tá? Conte com a proteção espiritual. Tem pessoas aqui que tem a linha de cemitério muito forte, tá? Então, trabalhem com essa linha, né? Linha da esquerda, Exu e Pombagira. Trabalhem com essa linha de esquerda, Exu e Pombagira, pra ajudar nessa proteção aqui, né? Pede aí um reforço, pra que essa pessoa não tenha acesso à tua energia, tá certo? Então, é isso, pessoal. Essa foi a opção número dois. Gratidão aí. Boa sorte. E vamos para a opção número três. Vamos lá. Ó, quem quiser informação de consulta, que já não tenho mais horário, tá? Sempre tem o blog aqui na descrição do vídeo. Então, vocês entrem lá. Eu coloquei pacotes de perguntas, porque supri, né? Às vezes, é até mais proveitoso do que a consulta. É legal, porque as perguntas você tem um foco e a gente consegue direcionar bem, né? O que você precisa resolver nesse momento. Então, o blog sempre tá na descrição do vídeo, aqui embaixo. Entra lá, que vocês vão ter todas as informações, como funciona. Tá tudo escrito lá direitinho, tá? Então, às vezes vocês me mandam WhatsApp, eu demoro um pouco pra responder, né? Isso quando eu não me mando WhatsApp, eu me meia da manhã, me obrigando a responder. Então, assim. A gente tem que aprender a colocar um pouquinho de limite, né? Tô falando isso pra vocês porque essa madrugada, alguém me mandou um WhatsApp uma e meia da manhã. Eu não respondi, a pessoa reclamou que eu não respondi, porque ela achava que eu deveria estar ali 24 horas à disposição. E eu falei pra ela, é madrugada, eu estava dormindo. E daí ela meio que, tipo, não interessa, você tem que me atender, né? Então, assim, é complicado, né? As pessoas são muito complicadas. Então, é o que eu falo, né? Pra facilitar aí o contato, né? As respostas que vocês precisam, vão aí na descrição do vídeo que tem tudo, tá bom? Vamos lá, então. Então, opção número 3, o que a nossa mãe Ansan fala? Ela já entra aqui abrindo, falando que vocês precisam buscar um afastamento emocional de alguma situação. Não sei o que é, tá? Pode ser que vocês precisem se regenerar com relação até a alguma questão de infância que veio à tona, tá? Pode ser a ideia do trabalho da criança interior, que até faz parte, faz tempo que não aparece aqui, tá? Mas ela fala aqui que memórias da infância talvez estejam vindo à tona, aparecendo nesse momento. E seja o momento de você parar, pensar, ressignificar, né? Eu acho que é uma palavra maravilhosa. Ressignificar essas situações de infância que aconteceram com você, tá? E ela fala aqui que você vai ter um sucesso. Um sucesso muito grande diante dessa situação que você vai conseguir sair sozinho, tá? Ou sozinha, né? Ansan fala aqui também, vamos lá. Temos alguma questão familiar. O que que ela fala? É assim, quem espera sempre alcança, tá? Quem tá aguardando aí uma melhoria dentro do campo familiar vai conseguir, tá? Não é agora, né? Demora um pouquinho. Às vezes você tá esperando se reconciliar com alguém, né? Pedir desculpas, receber desculpas. Nessas... Adapta aí, né? A gente sempre fala, são leituras coletivas. Adapte, tá? Adapte pra situação de vocês. Então, quem tá esperando aí essa... Às vezes brigou com uma mãe, brigou com um filho, aquela briga bem besta, né? Não é o caso, né? Daquelas relações tóxicas, né? Do narcisismo que tem saído bastante aqui no canal. Mas, a minha só fala, tá? De vocês conseguindo mais pra frente aí, fazer as pazes, se reconectar mesmo, né? Se entender novamente, tá? Ela fala pra vocês não se entregarem, né? Ao desânimo, à desconfiança, à muita dúvida, à insatisfação, porque as coisas não estão acontecendo como vocês querem, né? É o que eu falo. Às vezes vocês fazem um pedido pra espiritualidade. Tem gente que faz um pedido e acha que vai estar atendido amanhã. E, né? Não é assim que funciona. Não adianta ficar fazendo uma coisa em cima da outra também, porque não é assim que funciona, tá? Então, paciência aqui é a chave dessa primeira parte, dessa leitura que a Ansan tá trazendo pra vocês, tá? Tá pedindo descanso, tá pedindo reconexão. Tem muita gente aqui que precisa se reconectar consigo mesmo, tá? Então, uns dias de afastamento. Às vezes, aquele dia vem feriado por aí, né? Então, tudo bem uma leitura temporal, mas tô falando dentro, né? Pra dar uma ideia pra vocês dentro dos próximos dias. Tirar um tempinho pra você. Sabe aquele tempinho que você não tira muito tempo? Sei lá, pra ler um livro, pra ver uma série, pra ver um filme, não sei. Pra cuidar das suas plantas, pra fazer um artesanato. Não sei, tá? Mas ela vem falando forte aqui da necessidade de você tirar um tempo pra você. Deixar os problemas de lado. Não interessa se você der 10 milhões, entendeu? Ela fala, para um pouquinho, né? Deixa isso pra lá. Vem olhar um pouquinho pra você, tá? E precisa mesmo, né? Porque aqui estamos saindo com a carta da pessoa mais que sobrecarregada. E não estou sentindo tanto... Pode ser, claro, né? Que você esteja sobrecarregada no seu dia a dia. Mas temos um mental muito sobrecarregado. Temos aqui uma cabeça que não para um minuto, né? Tem dor de cabeça, parece que de tanto pensar, de tanto buscar uma saída. E quanto mais pensa, parece que mais pro fundo do poço vai. Então, o Ian-San tá falando, para. Tá pedindo pra você buscar calmaria. Tá pedindo pra você buscar equilíbrio mesmo. A resolução que você precisa, a solução que você precisa, ela vai chegar. Mas não vai chegar nesse momento de ansiedade, tá? Nesse momento de desespero que você tá vivendo. Ou nesses momentos que você se entrega. No desespero. Ela fala pra tomar cuidado aqui também com trabalhos repetitivos. Tem pessoas que estão... Às vezes você tem, sei lá, um processo muito grande. E o teu resultado é mínimo, né? Quando você tem um resultado. Então, aqui é um trabalho desperdiçado. Um tempo desperdiçado. Pode ter material, matéria-prima que é desperdiçada também. Então, rever aqui, principalmente se você é autônomo. Se você trabalha sozinho aí. Alguma forma de você otimizar o teu trabalho. Otimizar o teu tempo. Otimizar, sei lá, a tua produção. Os teus materiais, tá? Já pulou aqui. Vamos lá. Aqui também, ó. Inhansa não fala em desistência. Tá? Ela fala em acalmar aí a cabeça, tá? Acalmar os pensamentos, né? Vamos lá. Ela fala aqui, ó. Tem algumas pessoas aqui que estão numa luta, assim. Travaram uma luta ferrenha com alguma pessoa. E aqui é por conta de relacionamento afetivo. Tá? Aqui vou falar pra vocês que pode ter boi na linha. Tá? Tem alguém aí, de alguma forma, tentando afetar relacionamentos afetivos. Que até agora estavam estabilizados. É, e assim. Não é porque a terceira pessoa aí gosta do teu parceiro ou da tua parceira. É porque realmente pelo prazer de destruir a vida dos outros. Então, Inhansa vem falando disso. Pra vocês tomarem um pouquinho de atenção. Principalmente se vocês estão numa relação e ficam balançados com outra pessoa. Aqui, né? Bem a ação do capiroto em forma de gente. Então, tomem atenção aí pra não jogar as coisas no lixo. Às vezes por uma aventura idiota que vocês acabam jogando um relacionamento que tinha tudo pra dar certo. Pra ter um futuro legal no lixo. Tá? Então, Inhansa vem falando isso. Outra coisa. Inhansa vem falando também aqui de uma luta muito forte. Né? Que não é pra você desistir com relação também a uma pessoa nessas características. Tá? Mas aqui a gente vai tratar novamente de uma mulher. Só que aqui é aquela mulher mais... Aqui é aquela mulher bem mais negativa, né? É aquela mulher rancorosa, obsessiva, intolerante. Né? Que não tem humildade nenhuma. Que tem uma fraqueza muito grande escondida. E daí pra se sobressair, pra crescer, ela precisa humilhar as outras pessoas. E parece que isso aqui é uma pedra no teu sapato. Inhansa está te dando forças aqui pra que você consiga superar isso. Pra que você consiga neutralizar, né? Ou até em alguns casos, realmente eliminar a energia dessa pessoa na tua vida. Essa... Esse serzinho aqui... É uma pessoa que... Ela é bem dependente, tá? E assim... Ela é dependente emocional muito forte. Dependente no sentido assim... Ela sempre precisa ter uma pessoa. Não é um relacionamento, tá? E parece que ela depende do fracasso dos outros. Parece que ela depende de ver, né? Os outros vivendo de forma negativa. Tá? Então, Inhansa vem falando que provavelmente isso aqui vai chegar ao fim rápido, né? Essa pessoa vai sair aí dos teus caminhos, tá? Vamos ver o que mais. Gente, aqui tem o início de relacionamento. Mas... Vou falar pra vocês ficarem um pouquinho atentos com aquela ideia. O teu namorado ou a tua namorada podem ser casados, tá? Tem um engano aqui envolvido. Então, toma um pouquinho de atenção. Inhansa falando que você precisa ter os pensamentos claros, alinhados, tá? Pra romper alguma coisa, tá? Tem uma ruptura aqui. E vou falar pra vocês, né? Não vou esconder. Aqui não é uma situação muito fácil. Vamos ver o que mais que ela traz. Mas é a velha história, tá? Depois dessa tempestade toda, vem a bonança. E que bonança? Eu não sei no que vocês estão presos, no que vocês estão apegados. Mas ela fala que vocês precisam romper com muitas coisas. Principalmente julgamento nublado sobre situações. Pode ser o rompimento com essa pessoa que nós vimos aqui atrás, né? Precisa trabalhar a tua comunicação. Talvez você não esteja conseguindo se expressar de forma certa. Pode ser que você, às vezes, é meio bronco, meio brusco, né? Meio brusca na forma de falar. E as pessoas entendem de uma forma errada. Então, essa é a ideia também. Trabalhar a tua comunicação, né? É o que eu falo. Não é o que você fala. E sim como você fala. Porque, às vezes, uma palavrinha errada, a gente sabe que pode jogar, colocar tudo a perder, tá? Yansan fala que precisa desapegar dessas tristezas, tá? De algum sofrimento. E pode ser que você esteja agarrado no sofrimento, porque é cômodo, né? É a tal história do apego emocional, tá? Tem uma dependência ou de alguém ou de alguma situação. Tem uma dependência muito forte. E, assim, essa finalização vai vir como uma bomba, tá? Mas vou falar pra vocês. Dói agora, mas vocês vão agradecer por essa situação ter acontecido, tá? Porque Yansan abre aqui um novo caminho mesmo, né? Diante desse rompimento, desse desligamento, dessa finalização muito grande que vai acontecer na vida de vocês. Então, Yansan vem falando que vocês precisam estar preparados e estarem abertos. É a tal história. Isso aqui pode ser aquela repetição de ciclo. Acontece uma vez, acontece duas, acontece três. Só que cada vez vai ficando mais intenso. Então, quando você não se permite romper, quando você não se permite, né, tomar as atitudes, né? Quando você não quer, quer colocar aquela venda nos olhos, o universo vem e faz, a espiritualidade vem e faz, a vida vem e faz, tá? E daí é de uma forma muito mais sofrida, tá? Então, se atentem a isso. Yansan fala que depois desse ciclo aqui mais tenso, vocês sim vão encontrar a glória de vocês mesmo, tá? Vocês vão encontrar a satisfação de alguma forma, né? De forma mais equilibrada, com novas ideias e principalmente com uma espiritualidade muito mais equilibrada e muito mais aflorada, tá? Então, assim, não resistam a essas finalizações que precisam acontecer na vida de vocês. É isso que Yansan traz aqui, tá? Vamos finalizar aqui a leitura de vocês. De novo. Gente, olha, só pra dar uma mensagem final, Yansan vem falando assim, abre o teu olho, porque vai ser colocado na tua frente, né? Você vai ver uma oportunidade aqui de ganhar mais dinheiro principalmente, tá? Ou a espiritualidade, o universo, eu não sei. Mas temos uma possibilidade de uma melhoria financeira. Você pode começar um novo negócio, um segundo, uma terceira fonte de renda. E ela fala, não perca essa oportunidade, tá? Não perca de forma nenhuma. E aqui ainda temos uma notícia de uma gravidez, né? Que vocês vão ter, ou vocês estão buscando, ou alguém próximo. Alguém que estava tentando há muito tempo e vem uma gravidez muito abençoada na vida dessa pessoa, tá bom? Certo, pessoal? Então, essa foi a mensagem da nossa mãe Yansan. Não esqueçam, amanhã, 8 horas aqui no canal, live, perguntas e respostas. Então, espero que vocês tenham aproveitado aí a leitura, que eu tenha ajudado de alguma forma. Que mãe Yansan proteja muito, né? Vocês, os caminhos de vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!